Música A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória 1177 de 2023 que abre crédito extraordinário de 200 milhões de reais no orçamento deste ano para combater a gripe aviária Agora a MP segue para o Senado Segundo o governo, o crédito está sendo usado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária no Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária De acordo com números atualizados pelo Ministério da Agricultura já foram registrados 110 casos de gripe aviária no país Destes, 107 foram detectados em aves migratórias e apenas 3 em aves de criação utilizadas para alimentação dos proprietários O preço médio mensal da carne suína está avançando na parcial de setembro A carcaça especial negociada no atacado da Grande São Paulo subiu 5,2% de agosto para setembro cotada a mais de R$ 9 Entretanto, apesar desta alta média no mês os valores dos produtos suinícolas têm registrado queda nesta segunda quinzena pressionados, segundo pesquisadores do CPEA, pela recente onda de calor intenso somada à típica retração da demanda neste período devido ao menor poder de compra da população no fim do mês A safra 2023 de trigo do Paraná deve registrar uma produção superior a 4 milhões de toneladas 18% acima da colheita da temporada de 2022 Segundo o Departamento de Economia Rural do Estado a área cultivada de trigo cresceu 14% em relação ao ano passado Música Música